Bom dia, meus amores! Bom dia, meus amores! Gente, ai que preguiça! Agora é 5h41 da manhã, muito cedo. E hoje é dia 5 de fevereiro de 2020. E hoje é meu primeiro dia de aula. Vamos lá então, né, gente? Ai, que vontade de ficar em casa, meu Deus do céu! Mas é isso aí, vou tomar banho agora, lavar esse cabelo, que meu Jesus amado! E vamos lá! Vamos lá, gente! Ai, meu Deus, vou lavar esse cabelo aqui! Até que eu não precisava lavar, só que eu tenho manguete, eu lavo todo dia, gente! O cabelo é muito olhoso, sabe? Então eu sempre lavo todo dia! Vamos lá então! E aí E aí Dois mil anos depois Meus amores Aqui já está o meu uniforme Eu vou com uma regatinha Depois eu mostro pra vocês Uniforme de cima Uniforme de baixo, a calça E também vou com uma jaquetinha jeans Hoje que não é uniforme Tá meio suja, mas Fazer o que, né? Aqui também é mochila, já tá toda arrumadinha Tá? E hoje tá chovendo Tá meio... Na verdade parece que vai sair sol Mas tá chovendo Tudo molhado, sabe? Então por isso que eu vou com uma jaquetinha E é isso aí, gente Vou vestir agora e vou botar também Esse tênis aqui Esse daqui Então vamos lá Olha só, gente Eu não pentei meu cabelo ainda nada, tá? Então se eu for embaraçada, eu tô molhado Então, gente, olha Coloquei a jaquetinha Minha blusa de uniforme, ó Se ela é uma jaqueta A calça, ó Calça de uniforme Sim, estou Ai, estou com muito sono ainda Muito sono ainda O banho não... Não acordou Mas tudo bem, né? Conforme o meu dia vai... 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 Conforme vai amanhecendo Eu vou acordando Então, gente, olha só Já botei meu uniforme, né? E agora eu vou colocar O meu tênis Vou colocar esse tênis branco Com essa meia aqui Então vamos lá Tá meio sujinho, né? Mas tudo bem E agora eu vou colocar Bom, meus amores Agora eu tô aqui Olha só Penteando Tentando pentear o meu cabelo, né? Desembaraçar ele Depois de desembaraçar Acho que eu vou comer alguma coisa Com ele molhado ainda Mas às vezes embarassado, né? Vou comer... Vou tomar café E depois de tomar café Eu vou escovar o dente O cabelo ainda molhado, né? Se ele estiver molhado ainda Mas eu acho que vai estar Depois de fazer tudo Eu vou secar ele, tá bom? Eu deixo por último Porque assim O meu cabelo fica bonito na hora, sabe? Na hora que seca ele fica bonito Se passar alguns minutos depois de secar Ele fica feio Por incrível que pareça Então Eu só deixo por último, tá? Pra secar Pra ele ficar bonito, né? Na hora de sair Então é isso aí Vou desembaraçar E agora? Vamos lá Meus amores Então agora eu vou comer Uma goiabinha Tinha na geladeira Nem a goiaba Que alguém pegou E comeu a metade E deixou só a metade pra mim Mas tudo bem, né? A gente não soube comer muito de manhã De manhã Eu não consigo comer nada Doce nem salgado Assim Doce ainda vai Mas salgado não consigo Me dá enjoo Sei lá Eu não passo bem de manhã Se eu comer salgado Então E nem doce Nada de comida assim Eu como só fruta de manhã Que é a única coisa Que não me dá enjoo, sabe? É fruta Mas também depende da fruta Vamos supor Banana Coisa assim Que dá pra fazer vitamina Sabe? Com leite junto Não me dá enjoo Coisa assim Que dá pra fazer suco Daí não me dá enjoo Tipo É pra fazer suco Maçã não é pra fazer suco Coisa que tem água, sabe? Daí eu consigo comer de manhã Mas o resto não também Então vamos lá Comer uma goiabinha agora E é isso Eu sempre como, gente De manhã Vendo celular Sempre vendo celular, né? Comendo Vendo celular Passando a hora assim Ou vendo televisão Então eu sempre ligo a televisão No jornal ali Vendo, ó, tempo Quarta Chuva hoje Então é isso aí, gente Agora são 6 e 16 6 e 16 Da manhã E eu vou 7 A minha escola abre 7 e 30 Então tá bem cedo ainda, né? Bem cedo É isso aí Vamos lá Ai Esqueci que meu dente Tá muito Doendo Porque eu vou dar aparelho Gente, nossa senhora Meu Amor Eu terminei de comer aqui Minha goiaba Ó Meu dente Tá só me recordar Ai, gente É horrível ter aparelho, né? Tudo no dente Tudo Eu quero comer isso Tu comer o quê? Pudim Vai grudar no aparelho Meus amores Vamos lá Agora Vamos escovar os meus dentes Então, gente, ó Vou escovar os meus dentes agora Que tá, ó Vamos lá Uma escovinha muito linda Azul Ai, ai Vamos lá Pasta de dente azul com branco E escova azul com branco Aqui com esses dentes Ai, toda 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 Igual Vamos lá, então Vamos, meus amores Agora Agora eu vou secar meu cabelo Tá bom Que ele já começou A dar uma secadinha, né? Ó, nas pontas Mas eu ainda vou terminar De secar ele com o secador E depois que eu secar Com o secador Você vê que ele tá muito Enrolado aqui, ó Aqui embaixo Ou aqui em cima Eu vou passar aquela escova, sabe? Escova Escova elétrica, né? Pra alisar um pouco mais E é isso, gente Vamos ver Vou fazer um penteadinho Bem nada a ver mesmo Uma maquiagem básica Vamos lá Que agora são 6h42 Vamos lá, gente Meus amores Agora eu vou pegar aqui, ó A minha escova Escova elétrica Porque, gente Meu cabelo já sequei agora Penteei ele Tá bem lisinho Pra vocês podem ver, né? Bem lisinho Bonitinho Só que às vezes Quando faz assim, ó Tá vendo? Consegue ver as ondulações E isso me incomoda um pouco Então eu vou Passar uma escova elétrica Só em algumas partes do cabelo Não em tudo Ou em tudo Não, sei lá Vamos lá Ela vai penteando E ao mesmo tempo Vai alisando Eu tenho aqui chapinha também, né? Prancha Só que a prancha Tem que ficar penteando E alisando Passando a prancha E penteando Passando a prancha E penteando E essa daqui É muito mais prática Já alisa e penteia, né? Ao mesmo tempo Tá muito melhor Ai, gente Quem será que vai estar Na minha sala? Parece que a minha sala Esse ano vai ser Toda igual Do ano passado Estranho, né, gente? Tava vendo ali Com meus amigos Vai ser do mesmo ano Em 2019 E tá a mesma sala Do 2020 Não mudou nada Estranho Mas vamos ver Talvez mude, né? Então É isso aí Eu vou filmar na escola Pra vocês Se der, tá bom? Às vezes na hora do recreio Na saída Se não é na hora do recreio Eu gravo na saída Ou na entrada, tá bom? Porque A escola não deixa Eu usar celular, sabe? Só na hora de sair Na hora de entrar Também não pode, né? Só lá fora Então Acho que só na saída Eu vou poder gravar Pra vocês Mas vamos ver Talvez eu conheço Com a diretora Daí ela deixa Ficar no recreio também Com o celular É isso aí Meus amores Agora, olha só Como tá bem lisinho Poderia ir assim Pra escola, né? Mas eu quero fazer Um penteadinho Já que eu botei o piercing Aqui, né? Dar uma modzinha Para ser mais o piercing, né? A minha mãe comprou ontem Esses grampinhos A ideia é fazer isso aqui E prender Tá vendo? Um lacinho E prender aqui Vou deixar um pouquinho De cabelo pra cá Assim Gente, olha Fiz Ficou bom, né? Ah, sei lá Eu passei a ter um maquiazinho Um sprayzinho Pra fixar aqui um pouquinho, né? Ficou assim Minha boca, mas vai Gente Agora eu vou passar a base Vou fazer a maquiagem Como você tá passando Nessa base aqui Passei a base Mas só pra você já tá feita Que eu fiz a cabelo Leira, reina Então, ai Maravilhoso Nem precisa fazer Agora eu vou passar Esse contorno Ó Minha bochecha Pra contorno Passar o hermel Esse daqui Vamos lá, então Meus amores Partiu escola agora Tô um pouco atrasada Já E é isso aí, ó Como ficou A make Né? Bem basiquinha Vamos lá Essa mochila Tô muito pesada Vamos lá, gente Meus amores Tô dentro do banheiro Agora Gente, pode gravar É proibido É proibido gravar Aqui Tô dentro do banheiro Gente, então é isso Tô muito legal Aqui Sou muito alta Vamos lá Agora tá na hora do recreio Eu comprei um Não é preto isso Parece preto Pareito de chocolate E é isso aí Tô aqui no recreio Agora Tô comendo Pareito de chocolate Da Adriele Aqui E aqui também Tá ela Ai, gente Não pode gravar Nem aqui Nem pode gravar É isso aí Ai, assim que era Diretora agora Meu, que medo Gente, tá machuando Caramba Olha só Ó aqui, ó Ó eu Tamo saindo agora Da escola Meu, quase corredi Aqui agora Vamo lá, gente Meu, tá mil Eu não tô se guarda-fuga Ai, pronto Da BB Agora eu tô indo pra casa Olha a minha situação Tô toda molhada Toda molhada Não deu pra gravar muito Lá na escola Porque, como eu falei É proibido o celular Na escola, né Só na saída E na entrada Assim, né Então, gente Temos que gravar um pouquinho Mas não foi tudo aquilo, né Agora eu tô indo pra casa Gente, tá tudo molhado Meu mochilo Tô toda molhada Eu tô toda molhada Tá chovendo muito Muito, muito, muito Agora eu tô indo pra casa E depois que eu cheguei em casa Passou Eu vou contar um pouquinho Pra vocês Como é que foi Tá bom Então é isso Eu vou contar já Vou contar já Não foi Na verdade A gente chegou na escola Na verdade A minha sala Foi exatamente Como era o ano passado Não mudou nada Os alunos Foi tudo igual Primeiro ano assim Que não mudou nada Sabe Sempre muda Esse ano foi tudo igual A mesma sala Só mudou com os alunos Que vieram de outra escola Ou se que era da tarde Foi pra amanhã Porque as pessoas de manhã Agora é Meio dia e oito agora Eu tô saindo agora Tudo pra casa Então como eu falei A gente não fez muita coisa O que mudou também Foi os professores Só alguns Português e matemática mudou O resto do amanhã O resto do amanhã O mês Então é isso meus amores Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Minha rotina Escolar Primeiro dia de aula Foi legal Né Mas como eu falo Que não teve aquela Nossa senhora Quando o ano novo Mudou Não mudou nada Praticamente Gente Pra quem tava com dúvida Em que ano Que eu tô Eu tô no dono ano Tá Esse ano Eu tô no dono ano É isso aí Gente Super beijo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa o seu gostei Porque olha Me enbolei todinho Pra gravar esse vídeo Então deixa o seu gostei Se você gostou Se você não gostou Se não gostou Tá bom Não tem problema Um super beijo Tchau 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 meus amores Tchau tchau Até os próximos vídeos Tchau